Chega um pouquinho depois, então corram lá, pegue qualquer coisa, qualquer objeto aí pra dar um charme no nosso treino, tá bom? Muito que bem, agora que eu vi que é uma garrafa com areia, excelente, eu vi muito bem, muito bem adaptado nesse momento de pandemia, tá super bom. Então, firme seu Abraão, vi que você abriu aí, ó, pegue qualquer coisa que tiver por perto, tem uma garrafa, qualquer objeto aí. Caio, bom dia, garrafa e o que mais? Só garrafa? Não precisa nem ser garrafa, pode ser qualquer coisa que estiver fácil aí, eu uso a garrafa porque é mais fácil pra mim, né? Bom, vou pegar. Pode ser qualquer coisa aí, só pra ser um pezinho, pra dar um charme no nosso dia. Meu amorzinho, meu amorzinho. Vou esperar todo mundo voltar aqui, eu já explico, a gente já começa oficialmente a nossa aula. Mas, ó, hoje tem novidades, hein? Hoje vai ser animado. Vocês podem ver até o lugar onde eu tô, ó. É diferente. Hoje não temos cadeira, ninguém vai ficar sentado por aqui. Tá? Então, ó, calma que eu já conto pra vencer. Cada semana a gente vai fazendo uma coisinha nova, pra dar um charme. Então, ó, me deem um sinalzinho aí, mandem no chat, ou abrem o microfone, me avisem aí quando der tudo certo. Não sei se já estiverem de volta com o seu objeto, seja lá o que for ele, pode ser um vaso, uma garrafa, uma caixa, qualquer coisa que tiver espaço do lado. Nem muito leve, mas também não muito pesado. A gente vai deixando mais difícil, conforme for sendo possível. Tudo bem? Todo mundo por aí já? Voltamos? Podemos começar oficialmente a nossa aula? Dê um joinha pra mim na câmera ou mandem no chat. Pra eu saber que tá todo mundo presente. Então, na boa. Bom, então, ó, exatamente nove e três, estamos oficialmente começando essa aula, estamos ao vivo e a cores nessa quinta-feira, mais uma. Firme e forte, cada dia mais animado, cada dia mais forte, cada dia mais atleta. E eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Tá bom? Então, ó, primeira coisa, pode ficar todo mundo de pé, que hoje a gente não vai sentar. A gente vai ficar muito tempo sentado. Nessa quarentena a gente vai tá parado demais, vamos fazer tudo em pé hoje. Tá bom? Então, joga essa cadeira lá pro lado, dá uma chacoalhada e vamos começar. Vamos dar uma esticadinha antes e aí depois eu vou explicando os exercícios que a gente vai fazer. Não tô entendendo o que ele tá falando, nem vendo. Tá me ouvindo, Sobrando? Tudo certo? Deu pra entender? Agora tô. Ele não ouve muito bem, Caio, por isso que eu tenho que ficar aqui junto. Tudo bem, no fim das contas, né? Só de medo, só de medo. Então, ó, fiquem de pé aí, se organizem. Vamos dar uma esticadinha, junta as mãos e puxa lá, como se fosse. E esticar até encostar no teto, estica, estica, estica. Vai lá pro lado, tombou, deixa alongar a parte do lado do corpo. O básico, né? A esticadinha que a gente tá toda quinta-feira. Vamos lá pro outro lado agora. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, ó, pende lá pra trás. O barrigão já descendo. Se dá uma esticadinha nas costas, não tem problema, vai o que der. Muito bem. Solta lá embaixo. Relaxa só o braço, relaxa o pescoço. Aparecendo. Agora, né? Vai dar as costas, eu tô dando aula, eu não apareço. Desce o mais, assim que puder. Deixa esticar as costas, as pernas também. Voltou. Ô, meu Deus. Tempos complicados pra ficar tossindo, né? Então, ó, estica lá na frente e arredonda as costas. Deixa esticar tudo. Muito bem, muito bem. Pega aqui, ó, mão com mão aqui atrás e, ó, estica lá embaixo. Abre o peito, ó, ombro lá pra trás. Isso, abre o peito, ó, ombro lá pra trás. Muito bem, muito bem. Solta o braço. O que a gente vai fazer, ó, com as costas pra vocês verem. Uma mão pega a outra. E aí troca. Vamos indo, ó. Então, uma passa por cima, outra passa por baixo. Tenta enxergar lá nas costas. É normal se não chegar. E é normal se um braço for mais pro outro. Porque de pé, todo mundo é meio tortinho, né? Não tem muito o que fazer. Vamos indo lá, ó. Vai trocando os braços. Dá uma esticadinha. Que a gente vai usar esses braços um monte, entendeu? Então, é bom ele estar esperto. Então, mais uma vez pra cada lado. Muito bem, muito bem, muito bem. O que a gente vai fazer agora, ó? Joga o braço lá pra cima e solta. Vamos dar uma esquentada nesse ombro aí, né? Aí cada um vai levantar o braço do jeito que puder. Não tem muito problema. Se der pra jogar lá em cima, tudo bem? Então, não tem muito medo. O importante é só mexer. A gente vai dar uma esquentada nesse ombro. Agora, ó. Um lado, o outro. Não parei aqui do meu lado, porque eu não tô abrindo tanto o braço. Mas vocês, por favor, abram muito o braço. Deixa esticar, deixa esquentar. Que novo? Essa quinta-feira tá especial. Então, a gente vai fazer coisas novas que vocês não fizeram ainda. Tudo bem? E aí, ó. Não sei o que me falando, hein? Se for ficando muito fácil, se for ficando muito difícil. Soltou lá. Mais uma vez. Deixa cair. Deixa esticar mais baixo. Muito que bem, muito que bem, muito que bem, muito que fácil, muito tranquilo. Só que aqui, meus aluninhos, meus amores, o que a gente vai fazer? Como vocês podem ver, eu estou num lugar diferente. A gente vai fazer a sala da minha casa, mas num lugar diferente. Porque aqui, ó, a parede tá do meu ladinho. Então, eu vou pedir pra vocês acharem aí no lugar onde vocês estão. Pode ser a parede, pode ser o sofá, pode ser a cadeira, pode ser uma mesa. Mas qualquer lugar onde vocês possam se apoiar nesse jeito. Igual eu tô fazendo. Pode apoiar na parede? Já a gente vai usar ela um pouquinho. Mas... Mesmo que precise sair da câmera, não tem problema. Mesmo que precise organizar o espaço aí. Pode ser uma mesa, pode ser a própria parede, pode ser a estante, pode ser o guarda-roupa. Pode ser até a pessoa que tá aí do lado, entendeu? Então, só garante a segurança, tá? Então, garante aí que onde vocês estão segurando, não vai ter problema, tá? Então, se for segurar na cadeira ou na mesa, garante que ela não vai escorregar. E se der, vai na parede, que a parede segura, né? A parede segura. Então, ó, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos continuar dando o nosso esticadinho. E, ó, a cabeça desce lá embaixo. Tá vendo? Eu vou esticar minhas costas, tô vendo que ela fica até retinha. Deixa eu mexer um pouquinho aqui na câmera. Põe meu cabelo tudo bagunçado. Então, ó, bota a mão aqui em cima e, ó, desceu. Deixa as pernas esticadas. Eles vão ver que essa mão aqui na parede, ela faz com que as costas elas sejam mais retinhas. Então, ó, esticou. Voltou. Deu certo. Arrumou alguma coisa. Mesmo que não saia da parede, não tem problema, tá? Ó, bota a mão lá. Não sei se você tá acompanhando. Então, ó. Deixa o braço aqui, tem que se ficar lá. Mais, mais. Muito obrigado, muito obrigado. Minha professora do diário aí, muito obrigado. Então, ó, esticou aqui, o que a gente vai fazer? Gira o braço lá. Mão aponta lá. Então, agora, tô girando o meu tronco. Normalmente, a gente faz pra cadeira, não tem nada de muito charme nessa hora. A gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado, tá? Volta. Deixa esse braço esticado, deixa a perna esticada e giro. Dá uma ponta lá pro teto e olho lá pra cima. Fácil, fácil. Tranquilo, tranquilo. Volto com a mão na parede. O que a gente vai fazer, ó? Põe uma perna na frente. A outra vai um pouquinho pra trás e, ó, alonga essa perna que tá aqui na frente. É igual o que a gente faz com a cadeira, ó. Deixa esticar a parte de trás da coxa, deixa o joelho esticado se puder. E, ó, não dá uma esticadinha. Não dá uma esticadinha nessa quinta-feira. Que é pra pegar no tronco, que é pra acordar. Trocou o pé, o que tava atrás dele pra frente, o que tava na frente, vai pra trás. A mesma coisa, ó. Desci, deixa dar uma esticadinha na perna. Se eu não tiver sentindo essa esticadinha na perna, porque dá pra descer mais, tá bom? Então, ó, o céu é o limite. Dá pra até encostar a cabeça lá no pé. São divinos. Eles vão descendo aí, não precisa achar confortável. O que vai dando segurança. E vai descendo. Eu sei que vocês já estão ótimos. Daqui a pouco essa cabeça encosta lá no meio. Muito bem, muito bem, muito bem. Deu certo com todo mundo aí? Podemos começar? Todos filmem fortes? Então tá bom. Então vamos começar. Parte do pressuposto que tá todo mundo bem. Vocês me chamam em qualquer coisa. Por que que a gente vai usar a parede hoje? O primeiro exercício é como se fosse uma flexão, aquela de braço convencional. Só que em vez de fazer no chão, a gente vai fazer na parede. Então vai ficar assim, ó. Eu dou um passo pra trás. Bato lá minha mão na parede. Ou na mesa, na cadeira, ou o que vocês tiverem apoiado. Bom? Boto minha mão aqui. Encosto. Chego lá pertinho, quase que encosto o nariz. E empurro. E aqui eu vou lá fazer minha flexão adaptada aqui na parede, ó. Pode, ó, quase que encostar a cabeça. E voltar. Fácil assim. Vamos lá? Se organizem aí. Eu vou ficar aqui pertinho pra ver vocês. Encosto na cadeira, encosto na mesa, encosto na parede. E vamos lá. E aí, ó. Ah, tá muito fácil. Dou mais um passinho pra trás. Fico mais inclinado. E desço. Quanto mais longe eu estiver da parede, mais difícil isso aqui vai ficar. Tá bom? Mas mais uma vez. Garante a segurança. Garante que o que vocês estão segurando aí não vai escorregar. E nem vocês. Então, ó. E vai fazendo. Vamos fazer. E vai lá. Mais um pouquinho. Vou dar uma canseira nesse braço. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, ó. O meu corpo, ele tá todo firme. Ele tá todo esticadinho aqui, ó. O abdômen tá firme. As pernas tão firmes. Tudo firme. E vamos lá, empurrando. Desceu, encosta a cabeça. Chega bem pertinho. E volta. Pode fazer mais um pouquinho aí, porque eu sei que tá fácil pra vocês. E aí, ó. Mais uma vez. Quanto mais longe vocês estiverem do que vocês estiverem apoiando, quanto mais inclinadinho, mais difícil vai ficar. Tá bom? Então, viu que tá muito difícil? Vem um pouquinho pra frente. Viu que tá muito fácil? Vem um pouquinho pra trás. Pode parar. Pode olhar aqui pra câmera. Dá um sinal que vocês estão vivos. Fala que vocês estão bem. Assim, uma balança de cabeça. Dá um joinha. Fala que tá todo mundo certo. Que a gente já pode ir pro próximo. Muito que bem. Peguem lá o seu peso. Peguem lá o objeto aí. E a gente ainda vai ficar na parede. Tá bom? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no aquecimento. Sabe aquele de apoiar a mão na parede e descer no peito? É a mesma coisa. Façam lá. Então, ó. Bota a mão na parede aqui em cima. Mais ou menos a linha do meu rosto. Jogo o quadril lá pra trás. Peito a ponta lá pra frente. Essa mão é que ela garante que as minhas costas fiquem retinhas. Que eu não fique assim. Então, ó. Seguro o meu peso com a outra mão. E eu puxo lá pra cima. Como se eu quisesse encostar o cotovelo lá no teto, ó. Estão conseguindo ver bem? Então, ó. Eu subo com o cotovelo, ó. Lá pra trás. Cotovelo que vai lá pra trás. Não é o peso que vem no ombro. É o cotovelo que vai lá pra trás, ó. Vocês podem ver que minha mão nem mexe. E vai fazendo. Segura bem esse peso aí que vocês estão fazendo. E vai. Cotovelo vai lá pra trás. Apoia aqui na parede. Segura o meu de velho, né. Ela tá aqui pra isso. E o cotovelo vai lá pra trás. Querendo encostar lá no teto. Essa que é a ideia. E vai fazendo. E vai fazendo. Continua. Continua puxando. Continua puxando. Mão um pouquinho. Não sei como tá o peso de vocês aí. Mas caso vocês tenham que pegar algo muito pesado. E falar assim. Meu Deus do céu. Não dá mais. O braço vai cair. Aí pode descansar. Mas se não, vamos comigo. Vamos trocar de braço. Deu tudo certo. Deixa eu olhar rapidinho vocês aqui. Deu tudo certo. Podemos ir para o outro braço. Então vamos para o outro braço. Qualquer coisa. Vocês abrem o microfone aí. Vocês grimpam, tá. Mesma coisa. Bota a mão. Mais ou menos na linha do rosto. Peito na ponta. Lá pra baixo. O quadril vai lá pra trás. Só. Vocês estão conseguindo ver aí. Perna esticada. Segura com a outra mão. E ó. O cotovelo vai lá pra trás. Agora vocês não vão conseguir ver direito. E dessa vez não tem como eu virar. Como normalmente eu faço. Mas é a mesma coisa. O cotovelo vai lá pra trás. Vai fazendo que eu vou chegar aqui pertinho pra ver vocês. Perfeitos. Ó. Tá ótimo. Muito que bem. Muito que bem. Excelente. Pode continuar fazendo. Peita a ponta lá pro chão. Cotovelo vai lá pra cima. E vou e sigo puxando. Sigo puxando. Sigo puxando. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos mais um pouquinho. E pode parar. Pode parar. Pode parar. O peso que vocês pegaram tá de acordo aí com os exercícios? Ficou muito leve? Ficou muito pesado? Dá pra fazer? Mais ou menos? Então tá bom. Mais ou menos é a medida. Entendeu? Nem difícil demais, nem faz demais. Calma que tem mais um. Segura lá o meu peso. Segura o meu peso. E a gente já fez isso aqui antes. Segura o meu peso. Trago no ombro. E empurro lá pra cima. Tá? Então ó. Trago no ombro. Empurro lá pra cima. Deixa eu ficar de lado pra vocês verem. Só o cotovelo que mexe, ó. Trago no ombro. E aí empurro lá pra cima. Vamos fazer? Vamos embora. Vamos lá. Trago no ombro. Empurro lá pra cima. Desce o braço, né, irmão? Trago no ombro. Empurro lá pra cima. E assim, fácil. Assim, vamos levando a vida tranquila nessa quinta-feira de sol. Bora. Mais um pouquinho. Fácil, fácil. Mole, mole. Melas feitas. Uma mão com açúcar de tão tranquilo. É bom que é pra dar uma medida nesses braços. Semana passada a gente dá uma canseira nas pernas, né? Hoje a gente dá uma canseira nos braços. Segredo é equilíbrio, né? Uma semana assim, uma semana outra. E aí vamos. Vamos trocar de braço. Vamos fazer do outro lado. Se eu quiser conseguir virar. Pra vocês me verem. Então, segurou lá pra outro braço. Traz no ombro. Empurra lá pra cima. Inclusive, depois vocês me contam se vocês ficaram com dor na perna. Alguma coisa do treino da semana passada, tá bom? Enquanto isso, vamos dar uma canseira aqui nesse braço. Traz no ombro. Empurrou. E aí... Até errei. E aí vocês me falam, tá? Vamos. Qualquer coisa. Abri o microfone. Me chamam. Se o peso que vocês... Deixa eu chegar pertinho pra ver vocês. Ficou descabelado. Se o peso que vocês escolheram tiver muito pesado, pode dar uma segurada. Se não, vamos mais um pouquinho. Tamo tudo com uma cara de muito fácil. Isso sim, entendeu? Pode começar a providenciar uns pesos mais pesados aí. Que tá ficando muito tranquilo isso aqui. Um dia se viu, ó. Só sorrisão no rosto. Pode parar. Pode deixar o seu peso de ladinho aí. Vamos dar uma respirada. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Dei um joinha pra mim na câmera aí. Pra eu saber que vocês estão firmes e fortes. Aí, ó. Tá fácil demais. Muito tranquilo. Então a gente vai fazer mais um ainda, tá? O que a gente vai fazer, ó. Braço lá em cima. Vamos começar aqui, ó. Pode fazer comigo. Braço lá em cima. Costa como se fosse bater uma palma lá em cima. E agora, ó. Vamos começar a mexer as pernas. Que é pra dar uma canseira no corpo inteiro, né? Já que estamos aqui nessa quinta-feira. Vamos lá, canseira no corpo inteiro. Vamos um pouquinho aqui. Muito bem. Vamos lá. Mais um pouco. Mais um pouco. Porque senão vai ficar muito fácil. Pelo menos vocês derem uma suada um pouquinho. Senão vai ficar muito tranquilo. Não vai ter nem graça. Vamos mais um pouquinho. Vamos um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí, se tiver muito fácil. Se achar que tá com muita energia. Acordou animado nessa quinta-feira. Pode acelerar. Pode fazer mais rápido. E o contrário é verdade também, tá? Ah, Silvio, que tá ficando difícil. Ai, meu Deus do céu. Tô cansando. Tô cansando. Tô cansando. Aí pode fazer mais devagarzinho. Vocês mesmos vão conseguindo fazer uma intensidade, tá? Então, se quiser um pouco mais difícil. Se quiser um pouco mais fácil. E tudo nessa vida dá pra piorar, né? Do mesmo jeito que dá pra melhorar. Então, ó. Pode descansar. Pode descansar. Solta o braço. Chega pertinho aqui pra ver vocês. Cada vez que eu chego na câmera, eu percebo o quão descabelado eu tô. Meu Deus do céu. Tudo mundo bem? Vamos dar uma respirada. Quer tomar uma água? Fica à vontade. Esse é o momento. Dá uma respiradinha. Todo mundo bem aí? Todo mundo firme e forte? Deu uma esquentada nos braços já? Que bom. Que bom. Importante. É bom pra segurar os netos no colo depois. Vamos fazer tudo de novo? Vocês já estão prontos aí? Quem quiser tomar mais, quem quiser trocar o peso, pegar um mais pesado. Essa é a hora, tá? Eu acho que ninguém vai trocar, não. Tudo uns malandres, entendeu? Deve estar super fácil aí. Ninguém quer trocar. Onde já se viu? Tudo uns malandres. Vamos fazer de novo, então? Quase colar na parede. Mais uma vez, ó. Quanto mais longe eu estiver, quanto mais inclinado eu estiver, mais fixe fica. Encostei. Acho lá a distância boa pra mim. E vou lá. Cabeça quase que encosta na parede. Eu chego bem pertinho. E empurro. Chego bem pertinho e empurro. Vocês vão ver que vocês vão ficar até quase que na pontinha do pé lá atrás. Tá tudo bem. Contanto que vocês se sintam seguros. Contanto que vocês olham e falam, não, daqui tá tranquilo pra mim. Segura o meu de vega, né? Garante aí. Tanto que vocês estiverem empurrando, quanto vocês mesmo. Empurra mais um pouquinho. Deixa eu chegar pertinho pra ver vocês, né? Pode continuar. Ó, que parece que tá fácil, hein? É quase uma flexão. Na verdade, é uma flexão adaptada. Mas fique tranquilo. Até dezembro a gente tá fazendo no chão, já. Sem uma mão. Pode continuar fazendo mais um pouquinho. Muito bem, muito bem. Eu não vou fazer esse. Doeu o meu punho. Doeu o punho? É. Esse punho meu aqui, ó. Ele dói quando eu passo. Pode todo mundo descansar. Pode todo mundo descansar. Uma coisa que você pode fazer é fazer com a mão fechada. Só que aí, pra não machucar o seu dedo, nem nada... Deixa eu ver se tem uma coisa perto de mim aqui. Pegar uma toalha, alguma coisa. Exatamente. Eu tô sem nenhum pano aqui do meu lado. Mas você pode... Não, calma aí. Tem duas opções. A primeira é pegar uma almofadinha. Botar na parede. E ficar com a mão fechada. Só que aí eu vou pedir pra você pegar uma mão um pouco maior, que é pra dar o espaço, né? Se você pegar uma mão pequenininha, essa mão fica muito fechada. Ou... Tá. Uma camiseta aqui, ó. Pode enrolar na mão, de qualquer jeito, só pra não machucar o teu dedo, tá? O nozinho do dedo. E aí, ó. Apoiou lá. Como que você não tá vendo, né? Mas apoiou lá. Faz a flexão. Tudo bem? E isso vale pra qualquer um, tá? Se vocês sentirem qualquer... Às vezes é normal. Quando a gente fica fazendo muita força assim, pode ser que o punho dê uma estranhada. Principalmente se não for algo muito comum. Tá bom? Então, ó. A gente vai fazer mais uma vez. Depois ainda você vai ter a chance de testar. Vamos lá fazer o outro. De encostar na parede, segurar o nosso peso. Então, ó. Bota a mão lá na parede. Desci. Essa mão aqui não precisa pôr força, tá? Ela tá aqui só porque o seguro morreu de velho. Caso falceia, é bom ter a mão pra segurar. E o cotovelo vai lá pra cima. Lá pra cima. Peito aberto. Bem quebrado. Mírito. Pleno. Pacho. E vamos fazendo, ó. O cotovelo vai lá pra cima. Mão quase que não mexe. Vou chegar pertinho pra ver vocês. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E é aquela coisa, né? Viu que pegou um peso muito leve, pode fazer muitos. Pode fazer vários. Até cansado. Se viu que pegou um peso um pouquinho mais difícil, quiser dar uma respirada também, sintam-se à vontade, tá? Vocês aí vão dizendo o quão difícil precisa ser hoje. Mas pode fazer mais um pouquinho, né? Mão um pouquinho. Mão um chorinho. Tá tão facinho, tão tranquilo essa quinta-feira. Mão um pouquinho. Mão um pouquinho. Mão um pouquinho. Pode trocar. Vamos fazer com o outro braço. Vamos fazer com o outro braço. Então, ó. Mesma coisa. Vamos lá. Mais ou menos na linha da cabeça. O quadril vai lá pra trás. Peito, a ponta lá pro chão. O cotovelo sobe. Vocês não estão conseguindo ver muito bem aí, mas, ó. O cotovelo sobe. Fácil, fácil, fácil. Essa mão aqui pra garantir a segurança. Muito bem quebrada. Vou que vou. Pode seguir que eu vou vir aqui dar uma olhadinha em vocês. Todos perfeitos, mas... É sempre bom estar de olho. Perfeitos. Plenos. Até fácil. Vejo aqui, ó. Sorriso no rosto. Tá ali, ó. Muito simples. Muito simples. Não dá. Muito tranquilo. Eu tenho que pedir pra Unicamp e mandar peso pra casa de vocês. Porque tá muito tranquilo isso. Não vai dar. Mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho pra dar uma canseira? Porque, né? Eles estão muito atletas. Tá, Maidana? Semestre que vem a gente vai ter que marcar três vezes por semana de treino. Porque senão vai ser moleza. Pode. Não, tá bom. Pode parar. Pode dar uma descansadinha. Respira. Dá uma soltada no braço se precisar. Que a gente vai fazer o outro lá ainda, tá? Tranquilo? Então, ó. Vou lá, seguro meu peço. Lá no ombro. Empurra lá pra cima. Desceu. Trago no ombro. Empurra lá pra cima. Então, ó. Trouxe. Empurrei. Fácil, fácil. Trouxe. Empurrei. Esse não tem erro, né? Esse é tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Vamos fazer. E aí, mesmo que eu não consiga levantar o meu braço tão lá em cima do jeito que eu tô fazendo, tudo bem se eu trouxer aqui um pouquinho mais pra frente, se eu não subir tanto. Cada um vai fazendo de jeito que dá e tá mais do que bom pra mim. Tá ótimo. Vamos mais um pouquinho. na canseira, nesse ombro, né? Que é bom pra jogar os netos pra cima depois. Ô, tranquilo. Vamos trocar de braço. Então, vamos lá. Sei que tá muito fácil aí pra vocês. Subiu. Vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho. Fez pode, que moleza, nessa quinta-feira. Eu sou, eu, ó, professor muito tranquilo. Muito bonzinho. Saiu, ó. Oi. Pra minha mãe, Caio, tá difícil pra subir. Ela pode ficar fazendo só assim? Claro, claro que pode. Claro que pode. Pode? Ah, lindo. Assim, tá bom. Tá ótimo. Então tá bom, Caio. Se ela, ou uma possibilidade. Os outros podem ir fazendo, viu, Bonitos? Mas, é, outra coisa também que pode acontecer é fazer sem o peso. Vê o que que ela acha. De só mexer o braço e ela fica assim. Vê o que que ela prefere. Vê o que você acha. Qualquer coisa. Aqui embaixo, não tem problema nenhum. Tá ótimo. Sem o peso. Vou ter que dar uma parada aqui. Ah, legal, Caio. Sem peso, ela falou que tá tranquilo. Então, vamos fazer sem peso. O que mais importante pra mim é mexer o braço inteiro. Tá, viu? Ganhar esse movimento é o mais importante. Tá bom? Tá. Obrigadão, Caio. Claro. Porque, e agora pra todos, o corpo, o nosso corpo é muito esperto, entendeu? Tudo que a gente não usa, ele vai perdendo. Então, se a gente não se mexe, quando vai precisar, não mexe mais. Pode parar, pode dar uma descansada. Isso é muito verdade, isso aí, ó. Por isso que tem que tá sempre se mexendo. Independente do que esteja fazendo. Pode tá lá na hidrogenagem, pode tá caminhando no parque. Vem que agora não dá mais. Pode tá aqui nas nossas aulas. Independente do que tá fazendo. O corpo precisa se mexer. Porque quando não se mexe, ele também, quando precisa, não mexe mais. Ele vai perdendo. Então, vamos lá fazer o último. Vamos lá? Então, ó. Começa com o braço lá em cima. E depois, caminhando junto. Que é pra dar uma acelerada, né? Que é pra ver se o coração tá funcionando bem. Que é pra dar uma suada. Que é pra roler aqui da feira. Vamos lá, mais um pouquinho. E aí, aquela coisa, né? Ver o que achou. Achou pra passo, é só acelerar. Só correr aí. Pra ver que a gente não pode ir na rua, caminhar na rua e caminhar aqui. Então, ó. Se tiver muito difícil, a gente diminuiu o passo. Se tiver fácil, a gente acelera. A gente sai correndo. Não tem problema. Vamos mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Fácil, fácil, fácil. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Mais um chorinho. Mais um chorinho. Que é pra terminar de cansar mesmo. Muito que bem. Pode dar uma respirada. Pode descansar. Toma uma aguinha lá. Respira. E aí, como estamos? Deem um sinalzinho pra mim que vocês estão vivos. Que vocês estão maravilhosos. Que vocês estão achando fácil. Dá um sinalzinho. Pronto. Deu um joinha lá pra mim. Muito obrigado. É ser importante pra eu ficar sabendo, tá? Senão, vai que um dia eu faço um treino muito fácil. Aí vocês precisam ir me contando também. Porque é difícil eu sei que não tá, né? Porque é difícil eu sei que pra vocês não é nada. E aí, como estamos? Tudo bem? Vamos dar uma esticadinha agora? Já é nove e meia. A gente dá mais uma esticadinha. Firme e forte. Mas, ó. Se vocês quiserem fazer depois, assim, de novo. Ao decorrer da semana. Tá tudo bem, tá? Quanto mais vocês se mexerem, pra mim, melhor. Então, ó. Respira. Pode deixar o seu peso lá de lado. Não precisa mais ficar se preocupando com isso que é bobagem. E vamos lá. De novo. Esticou lá em cima. Estica e segura lá em cima. Deixa. Deixa alongar. Deixa esticadinho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esse braço que tá lá em cima, ele vai descer aqui atrás, ó. Braço lá atrás, lá atrás, lá atrás. Peito aberto. Se empurra lá atrás. Segura um tempinho aqui. Estica lá em cima. Agora com o braço aberto. E ainda lá atrás, ó. Desceu. Vamos mexer um pouquinho aqui, ó. Vamos dar mais uma panceria nesse ombro. Dar uma esticada nesse peito. Muito bem. Vamos mais um pouquinho. Muito bom. Junta a mão lá em cima. Toma lá pro lado. Aproveita. Deixa esticar o lado do corpo. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá pro outro lado. Deixa esticar tudo. Segura uma mão, ó. Puxa. Deixa esticar. Vamos lá de novo pro outro lado. Fica mais um pouquinho aqui. Tranquilíssimo. Mas a última vez lá pro outro lado, ó. Puxa a mão. E esticou. Fácil, fácil, fácil. Mane, mane, mane. Estica lá na frente. Relaxa o pescoço, ó. Deixa arredondar as costas. Deixa alongar. E aqui, ó. Dessa posição aqui, ó. Eu faço exatamente o contrário. Eu subo o braço. Tomo lá pra trás. Faço esse arco com as minhas costas. Deixa esticar. E aí volto lá pra aquela posição. Arredondo as costas. Deixa o pescoço cair. Relaxa. Deixa assim. Deixa dar esticadinho. E aí volto de novo lá pra aquela outra. Braço sobe. Toma lá pra trás. Faz o arco com as costas. Vai o máximo que puder. Solta lá embaixo agora. Relaxa o braço. Relaxa o pescoço. Deixa esticar as costas. Muito fácil. Muito fácil. Relaxa. Bota as duas mãos no joelho. Do jeito que eu tô aqui. O braço esquerdo continua. Põe no joelho. Enquanto que o direito gira lá em cima. Uma mão fica no joelho. A outra gira. Mão aponta lá pro teto. Eu olho lá pra cima também. Olho lá pra minha mão. Muito bem. Volta. A gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Vou gravar isso só pra vocês. Então, ó. Mão direito fica no joelho. Braço esquerdo sobe lá. A ponta do teto. Eu olho pra cima. Deixa girar bem esse tronco. Vai girando o máximo que puder. Se não dá pra subir muito o ombro, não tem problema. Voltou aqui embaixo. Relaxa. Sobe de força. Fácil, fácil, fácil. Encosta aí na cadeira. Encosta na mesa. Encosta na parede. No que estiver pertinho aí. Cabeça afunda lá entre os ombros. Eu estico as minhas costas. E tento deixar o joelho esticadinho também, ó. Vem as outras pra vocês não verem. Muito bem. Muito bem, ó. Deixa isso ficar. Fácil, fácil, fácil. Bota um pé na frente. O outro atrás. Tanto faz. A gente vai fazer os dois lados. Então, podem começar pra vocês quiserem. E desceu. Peito desce. A ponta lá pro chão. Sinto esticar a parte de trás da minha coxa. Muito bem. Vamos ficar mais um pouquinho aqui. Numa esticadinha. Trocou de perna. Que tava atrás, vai na frente. Tava frente, vai pra trás. É a mesma coisa. Peito desce. Deixa esticar lá pra trás da minha coxa. Usa a parede, cadeira, mesa. Pessoa, quem tiver o que vocês estiverem apoiando aí. Pra dar uma segurança, pra servir de apoio mesmo. Muito bem. Volto o pé com o pé aqui. Deixa eu chegar pertinho. E aí, vamos conversar. Muito fácil, muito difícil. Mais ou menos. O que vocês acharam? Dá um joinha pra mim na câmera. Manda aí no chat. Vocês acharam muito simples? Foi muito tranquilinho? Se foi mais ou menos... Ótimo é muito fácil, né? Imagina eu. Imagina eu que ótimo é porque foi muito tranquilo. Muito facinho? Pode piorar? Deixa do jeito que tá? Deixa um pouquinho mais fácil? O que vocês acham? Tá ótimo, Caio. Esse ótimo aí é cara de que tá muito fácil, viu? Tá ótimo porque tá tranquilo, porque não tá nem suando. Tá ótimo porque tá passando. Mole, mole. Tá equilibrado? Então tá bom. A gente vai sempre... No meio termo aí. Nem difícil demais, nem fácil demais. Não pode... Não pode... Então tá. Porque como a gente tem aluno de diversos tipos, pra uns vai ser um pouquinho mais simples, pra outros vai ser um pouquinho mais difícil. Por isso que a gente tenta sempre ir adaptando os exercícios, né? Seja na quantidade, seja deixando o exercício um pouquinho mais difícil. É pra ficar balanceado ali, pra todo mundo. Tá bom? Mas aí, ó. É isso. Muito obrigado. É tudo isso. Podem continuar se movimentando no decorrer da semana, que é o mais importante. Sem que vocês tiverem dúvida de fazer algo com o peso ou fazer sem. Eu prefiro que vocês façam o máximo de movimento sem o peso. Pra mim é melhor. Quanto mais mexer esse corpinho, melhor. E muito obrigado. Mais uma quinta-feira. Deu uma ótima semana pra vocês. Continuem são e salvos, saudáveis, nesses tempos. Então, até quinta-feira que vem. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Espero ter gostei semana que vem. Obrigado. E boa viagem. Você que vai viajar, tá bom? Então, tchau. 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 Acabou. A Márcia foi levar a gata? É, mãe. Foi levar a gata. Coitadinha da gata. Você resolveu pagar? Não sei. Mãe, em duas, acho que foi levar a gata. Era bom, né? Mas... Não deu. Mas ela foi sozinha. Como é que ela carregou a gata? Dentro da... Ainda ganhou a linha, né? Ah, foi. Não, não ganhou a linha. Vamos tirar. Comida na vida. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto